O valor do Playstation 5 foi meio que revelado de forma oficial pela Sony, eu vou mostrar aqui pra vocês, a gente vai ver isso aqui. E também nós vamos ver uma análise feita pela Digital Foundry em relação ao Playstation 5 rodando o Final Fantasy VII Rebirth. As melhorias que teve são melhorias nítidas, justificáveis, são melhorias que dá pra ver a diferença. Vamos dar uma olhada em tudo isso aqui. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscreve aí no canal, clica aí na descrição pra você colocar o Playstation 5, tá? O Playstation 5 base ainda, tá? E vambora pro vídeo falar disso aqui. Mas o que acontece, meu povo? Acabou vazando aí, né? Ou vazando não, né? A Sony colocou o Playstation 5 Pro na pré-venda na Shopee, tá? A loja oficial do Playstation 5 foi lá e colocou o console à venda, tá? E aí colocou o valor já dele ali, e o que tudo indica pra gente, né? É quase 100% de certeza que esse é o preço oficial do Playstation 5. Vamos lá ver. Nós temos aqui, né? O Playstation 5 Pro custando 7 mil reais, que era o valor que muita gente cogitou, que a gente cogitou, né? Que geralmente é essa faixa, é 10 vezes o valor, né? 7 mil reais, tá? Essa foi colocada pela página oficial da Playstation Brasil, tá? Se a gente for clicar aqui, a gente pode abrir a loja oficial, né? Eu já abri aqui, vou abrir outra aba de novo aqui. A gente vai ver que é a loja oficial, com 57 produtos, tá? 75 mil seguidores na loja, com nota de 4.9 e vende os produtos oficiais da Playstation. Então, é uma loja sim oficial da Playstation que colocou esse produto aqui. Possivelmente antes da hora. Eu não acredito que isso aqui seja um valor, eu acho que não, tá? Mas tem chance também que pode ser um valor placeholder, né? Que aquele valor assim, ah, vamos colocar um valor, que é só pra gente ter por enquanto, e quando tiver o valor oficial revelado, a gente ajusta. Só que, eu acho que é o valor oficial, porque ele bate muito com o que a gente tá cogitando de valor oficial, né? Sei lá, se vocês colocassem 99999, aí eu ia falar, pô, 9999, provavelmente um placeholder não é o valor oficial, né? Mas esse aqui me parece o valor oficial. Então, sim, a gente vai ter o Playstation Pro chegando aí por 7 mil reais. Não sei se a gente vai ter desconto em pré-venda, etc, que faça ele vir por 6,500 ou algo do tipo, mas é isso aqui, né? 7 mil reais, mais 500 reais do disco ali, né? A gente tem o Playstation 5 fora a base, né? Vai dar aí uns 7, 800, talvez, de Playstation 5 pra você ter os seus Playstation 5 Pro no lançamento. Valor bem caro, né? Lembrando que, embora isso aqui seja quase certo, não é 100% certeza, não é um valor oficial anunciado, mas me parece ser muito real, tá? Então, isso aí foi o valor do Playstation, né? Em sequência, vamos já mudar aqui, a gente tem o vídeo da Digital Foundry analisando a versão de Playstation 5 Pro do Final Fantasy. E a gente vai ver aqui juntos, né? Vamos ver o que que melhorou, o que que mudou, o que que não mudou, né? O que que tá melhor, o que que não tá em relação a isso. Então, vamos assistir o videozinho aqui. Eu pulei um pouquinho a introdução, pessoal, só pra gente poder conseguir ver mais rápido, porque a introdução eu não acho que não é tão útil pra gente. Vamos embora. Então, bora ver, pessoal, aqui, né? Como é que ele tá rodando. Aí ele tá comparando com o modo do Playstation Pro e o modo performance, né? Uma imagem mais nítida que ele oferece. É, realmente, aqui a gente anota, na relação performance, uma diferença visual bem, bem notável, bem notável, né? Modo performance, lembrando, tá? É um modo que foca 60 FPS. Então, ele não tá na resolução máxima, que é pra ser 4K. Depois eles vão comparar com a versão 4K com o Pro. Mas, essa aqui é a versão, olha como é, bem embaçada, né? A versão do Playstation 5. Performance, no caso. E os dois rodando 60 FPS. Muito mais detalhes. Ó, o We Are Music Lovers, você vê ali, que tá bem mais nítido. Mano, aqui é bem notável. Assim, vale a pena R$7.000 pra você ter esta evolução? Eu não sei, você me diz. Mas, nesse caso aqui, é bem notável. É notável uma melhoria. Mas, calma que a gente tá falando do modo performance ainda. Vamos ver o modo 4K, né? Mas, isso aqui vai rodar nesse visual a 60 FPS, né? O cabelo da Tifa, bem mais visto, visual. É, o Ghosting foi resolvido, ó. Ghosting é um negócio que é difícil eu notar. Só se eu pausar. Mas, agora, pausando, acho que dá pra vocês verem que tem um Ghosting aqui, ó. ou rastrejado, as árvores aqui não tem na versão de Playstation 5 Pro, tá? É, aí eu não percebi muito Ghosting. Ah, eu percebi no finalzinho ali, mas tá bom. É, ó. As árvores têm uma aparência mais sólida também. Olha como que ela fica opaca aqui em cima, né? São melhorias visuais. Absurdas, não. Mas são bem notáveis. Olha aí o chão. Caraca. É, o Ghosting é mais difícil de notar. Melhor do que ele tava esperando, que rodou. É, tá bem mais nítido, bem... Parece que tem um borrão, né? Parece que você tá milp olhando essa versão de cima. Olha lá, ele começa a ver algum detalhe do PSSR que gera umas distorções, né? Isso aí é normal. Exclusivo para os consoles de PS5 Pro. O PS5 Pro paga um aumento de aumento em GPU grunt, mas o custo do render 4K nativo vai provavelmente engançar a console. Em vez de, o Square Enix optou por essa solução de up-samplem, tomando o jogo de uma resolução de resolução de 1,152p ou 12,22p. Ó, de 100 e 100 e 52p. E leva para o 4K, cara, olha a diferença dessa árvore, cara. Olha, o Final Fantasy é tão embaçado assim, véi. Acho que a gente não nota até ver lado a lado, né? Tudo bem que eu joguei ele no modo qualidade. Não, só deu um esprecheio final. Ah, o Performance Sharp, que é um método diferente, que deixa mais nítido. Fica mais sharp, meu irmão. Eu não curto muito, não. Ele dá mais clareza para a imagem, né? O modo Performance é bem nítido. Mas o interessante é a gente ver a qualidade. O Blur também vai em 4K, que deixa mais bonito. Os resultados visuais são um pouco mais misturados. As faras como eu posso dizer, os sete-feitos dos visuais no final parecem ser um método para o PS5. A resolução de shadow, por exemplo, parece muito similar. Com o detalhe muito sharp e o detalhe em extremos próximos rancos, mas uma resolução de resolução muito mais baixa em todos os outros. O Pop-in Foliage ocorre no mesmo lugar em meu filmagem de matchup, sugando que não tenha sido mudado para esse sete. O Pop-in estava no meio no PS5 já, e é mais aparente na esta resolução de alta. É, você consegue ver os Pop-inzinhos de folha ali, né? Não sei se deu para perceber. Os Pop-inzinhos que vão aparecendo, né? Aqui, ó. Ó, ó, vai renderizando as folhas aqui. Acho que deu para ver, né? O 4K é mais perceptível. É, a iluminação tem alguns problemas no Final Fantasy. Isso daí eu acho que eles vão ter que mexer manual, né? É do jogo. Ah lá, não tem área onde que a iluminação é ruim, né? Mas eu acho que não vai mexer nisso, talvez, né? Ah lá, eles rodam basicamente na mesma forma, e o upscaling faz o processo. Foi o que a gente trouxe no último vídeo, né? São muito, cara. São muito notáveis da versão performance para o PS5 Pro. Isso daí eu acho que é inegável a gente falar que isso aqui, o lado esquerdo é infinitamente inferior ao lado direito. Mas, novamente, a gente não está falando do modo qualidade. Vamos ver o modo fidelidade, né? Qualidade e como é que está. Olha lá. Modo gráfico. 30 FPS, 4K, o próximo a 4K. Modo gráfico, ó. Olhando assim, me parece igual, tá? Diferente que do Pro vai estar 60 FPS. Mas vamos ver. Ó, a gente consegue ver aquela questão das árvores, que ele também tem esse problema no PS5 básico no modo gráfico, né? Que a gente vê que as árvores, elas ficam mais, assim, né? Você consegue ver através delas. Aqui elas são mais densas, né? É um detalhezinho bobo, mas é uma melhoria notável. Ele fala que o Pro tem algum, um resultado melhor, menos Ghost. Aqui, dá uma diferencinha, mano. É uma diferença que eu falaria, nossa, vou pagar 7 pau pra ver a pele do Barrett melhor do que, pô, não. Mas é uma diferença notável. E lembrando que no Pro tá 60 FPS, né? Mas é uma diferençazinha. É. Olha a pele, né? A skin da pele do Barrett, a barba dele fica mais nítida. O detalhe da pelagem do Red ficou legal também. O Pro resolve é um pouco suave, dado que a resolução alta interna. Mas há alguns pontos problemáticos no Pro. A Tifa tem um pouco de problema no Pro. O Pro sufre de um pouco estranho e alguns artefatos que podem ser típicos de uma em relação ao cabelo da Tifa. A gente consegue ver que, embora ele fique um pouco melhor, bem mais nítido, ele só faz alguns problemas de iluminação e eu consigo ver um pouquinho de tipo uns grains, né? Ó, a iluminação como é que fica um pouco diferente o cabelo dela e sofre de alguns grains, né? Ó, aqui o cabelo do Cloud, a gente nota que eu acho melhor essa versão da esquerda, cara. Ele parece que, aqui parece que é tipo, parece que aplicou um filtro forte de Sharpe no negócio e ele fica muito com aquela nitidez forçada a que ele fica mais natural. Eu achei mais bonito nesse caso aqui. Pode ser uma questão de gosto, talvez, não sei, mas é possível ver alguns artefatos nas costas do Barrett e eu não tô vendo, não. Ele queria, não, 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 não vou forçar, não tô vendo, não. Ele tem uma tendência, o Pro, a desfocar mais as coisas no movimento de câmera. e pode facilmente ser obscurado por um motion blur ou um panel de televisão ou um panel de televisão mas é notícível em stop ou slow motion. O que desfoca mais é o Pro o que desfoca mais é o Pro 6.5 base, não o Pro. O Pro não tá tão desfocado. e o Pro não tem mais não tem mais stable relative to the base machine in its graphics mode. In shots with fairly minimal camera movement, it's pretty easy to find quite a bit of breakup in the image, at least relative to the graphics mode. The image stability overall is more similar to the old performance mode. I don't think this is anything like a deal breaker here, but the general instability of the image is the biggest sticking point if you are measuring it up against its full-res PS5 counterpart. Here, solutions like DLSS and XCSS typically deliver more temporally stable results. The brief snippets of Ratchet and Clank that we have appear to exhibit a similar problem, suggesting that this may be a characteristic weakness of the current version of PSSR. Overall, I think image quality... Although they do look fairly different, the Pro definitely gives you greater detail, but it comes at the cost of more temporal instability. But the fact that we're getting comparable visuals at twice the frame rate really speaks to the promise of PSSR and of the Pro more generally. It speaks exactly as Mark Cerny claimed. The Pro provides the high quality graphics that the PS5 is capable of at 30 fps, but at the higher frame rates that gamers typically prefer. That very effective use of PSSR here, though, does make you wonder about the possibilities for mode selection on PS5 Pro. I think it would be perfectly sensible to only offer this 4K like 60 fps mode on pro consoles, but if Square Enix did ship a 30 fps mode as well, they'd probably have a fair bit of GPU time left over to enhance the game's visual presentation, plus possibly some extra GPU time afforded by adopting PSSR there as well. Of course, Square Enix has likely moved most of their focus towards FF7 Remake Part 3, and personally, I hope they are devoting their attention towards switching to Unreal Engine 5, which provides the potential for something interesting here, even though scheduling and the limits of Unreal Engine 4 might set some relatively hard limits on what can be realistically achieved. The graphics mode does operate with similar underlying settings as the performance mode on PS5, so at least pop-in and shadow resolution could likely be improved for a potential 30 fps pro outing. Boa. As a final note here, I wanted to take a look at performance. The PS5 and its performance mode generally has 60 fps, but could suffer from occasional dips and especially heavy cutscenes or battle sequences. As ... the most important parts, it will get a look at performance and the LED of my... ... and then a more significant decline later in the second fight sequence. Graphics have a FPS MATA from at least, but also it does gain that part in the second fight mode. The PS5 Pro doesn't appear to suffer from the same issues. The graphics mode is a Sålo for 27. It is a 64 fps mode on the opening cutscenes, either immediately following a camera cut or two frames after. But it would be very hard-pressed to notice in the actual play. Interessante também, ele mantém bem uma estabilidade bem melhor, né? Então assim, questão da estabilidade de FPS também, o Pro ele é superior à versão qualidade também do PS5 e a performance também, né? Eles têm oscilação de FPS que não tem tanta. É, questão de iluminação, esse daí não é, não é eu acho que do Pro, né? É da própria empresa, creio eu, né? Com muito framerate, com impressionante imagem detalhe. Realizmente, squeezing esse nível de improvement out of the Pro console at this early stage feels like an impressive achievement, e, perhaps, a sign of greater things to come as developers get to grips with the Pro hardware. So, if you've been waiting to play Final Fantasy VII Rebirth, it may be worth waiting a couple months longer, because PS5 Pro seems like the best place to play the Square Enix Epic by a long shot. It's a remarkable visual turnaround. If you enjoyed this video, please like, subscribe, and press the bell for you to benefit. É isso aí, né, meu povo? Cara, assim, eu vejo... o que eu vejo do Pro? O Pro é um console que não vai mudar nada? Não, vai, vai mudar, obviamente. Ele é um console muito diferente do que foi o Playstation 4 Pro. O Playstation 5 Pro, ele é diferente. Mas é um console muito caro. Ele melhora o jogo? Melhora. A gente viu aqui que, pô, tem melhorias nítidas. Mesmo na versão com 4K, o 4K do Pro, ele roda com algumas coisas bem mais nítidas que o 4K do Playstation 5 Base. É o suficiente, talvez, pra você trocar por 7 contos? Eu acho que não. Eu acho que não vale a pena. Eu acho muito difícil valer a pena 7 contos, como foi o valor que a gente falou aí, tá? O que eu vejo o Pro? Eu vejo o Pro sendo, talvez, interessante pra quem for adquirir um console mais no futuro. Ou, talvez, no fim de geração. Talvez, faça um pouco mais de sentido, dependendo. Porque o Pro, até lá, ele deve baratear mais. E, até lá, o PSSR vai melhorar. Porque o PSSR é uma tecnologia nova. Então, sim, ainda tem esses detalhes que ele falou, né? De movimento de câmera, etc. Que é do PSSR. Então, a gente vai ter melhorias no PSSR, assim como foi com o DLSS, com o tempo. E aí, eu acho que quem pegar o console mais pra frente vai aproveitar o melhor dele. Quem pega um lançamento, acaba pegando uma versão meio teste do console, na minha opinião. E tem alguns problemas, né? Mas, é isso. Vocês acham que ficou melhor? Ficou pior? Eu ainda acho que não vale o preço. Mas, sim, tem diferenças óbvias que a gente consegue notar. Mas, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Se vocês vão pegar o PSSR, me avisem aí, né? O que vocês acharam do preço, inclusive, que a gente falou aqui no começo do vídeo. Então, é isso. Deixe seu likezão. Se inscreve aí no canal. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau, tchau. E tchau.